Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui. No início dos anos 2000, a combalida carreira do ator Kiefer Sutherland foi ressuscitada graças ao sucesso de público e crítica daquela série 24, que, assim, apresentava os problemas, os conflitos, todos tendo que ser resolvidos em tempo real, né? Ficava um cronometrozinho, assim, marcando o tempo, a contagem regressiva e tal. Bom, em 2023, a Apple TV teve até agora o seu maior sucesso de público com uma... deveria ser minissérie, mas fez tanto sucesso que vai ter uma segunda temporada, tá? Que é claramente influenciada por esse conceito. Não tem um cronometrozinho na tela, mas, assim, são sete episódios porque uma viagem de avião entre Dubai e Londres deve durar aproximadamente sete horas, tá? E essa minissérie, que virou série, né? É estrelada pelo carismático Idris Elba. Ele segura aquilo. O Idris Elba, o personagem dele é o Sam Nelson. Tá vendo? Até decorei de tão carismático que é. Ele consegue, só com o poder da lógica, da persuasão, porque ele é um negociante, ele é um cara que ajuda lá em litígios corporativos, só com a lábia dele, ele consegue conter sequestradores e ele consegue conter passageiros em pânico, tá? A gente que trabalha com público, né? Ou, no meu caso, ser humano, alunos, a gente sabe que nem alunos muito, assim, conversando a gente consegue conter com a lábia. Mas, enfim, a gente tem que dar suspensão de descrença e mergulhar, ou, sei lá, decolar com esse show. Só que, antes de falar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Verdando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Se não me engano, em português, ganhou o título Sequestro no Mar, mas é assim, ó. O personagem, o Sam Nelson, ele chega pra entrar no voo lá, que vai sair de Dubai pra Londres, totalmente cool. Eu quero ser Idris Elba quando eu crescer, né? No próximo encarnação. Tem que trabalhar bastante a questão de pigmentação. Mas, assim, ele chega, ele tava em Dubai, vai pra Londres, ele não tem nenhuma bagagem, ele não tem nada, ele só tá com o casacão dele aberto, ele só tá com um presente pra ex-esposa que ele quer reconquistar, e aí a gente percebe que é um presente de luxo. Só aquilo que ele tem, o passaporte e o cartão de embarque, tá? Tanto é que aí ele consegue, pra gente, o roteiro mostrando pra gente que ele é bom de lábia, né? A moça lá que fica no controle de embarque, portão de embarque, não ia deixar passar um outro cara que chegou mais atrasado ainda que o Sam. O Sam só faz assim, que diferença faz? Dá um sorriso, faz assim com os ombros, e a moça, a comissar, a moça lá do portão, a fiscal deixa o outro cara passar. A gente fala, uau, essa personagem é cool. Ele é o Idris Elba. Beleza. Bom, dentro daquele avião, no final do primeiro episódio, ou antes até, a gente descobre que existem sequestradores. E então, o que vai acontecer? Bom, vão acontecer um monte de viradas, porque vai ter toda essa questão do Idris Elba tentando conter os sequestradores. Às vezes ficando ao lado deles, mas secretamente não ficando ao lado deles. Tem algumas coisas legais na minissérie. Ela é bem divertida, gente. Eu não vou falar mal de jeito nenhum. Negócio de suspensão, de descrença, beleza, tranquilo. É uma série para se divertir. E ela sabe o que ela é. Ela não pretende ser mais inteligente do que ela é. Ela é cheia de furo de roteiro, ela é cheia de coisas, de personagens que tomam decisões bobas e tal. E é aquele tipo, assim, de coisas legais. Por exemplo, é uma espécie de duro de matar dentro de um avião. Só que, ao invés de usar força bruta, o nosso Sam Nelson usa os seus poderes de comunicação. É claro, isso é quase tão inviável quanto a força bruta. É talvez mais mentiroso ainda, mas, ok, a gente acredita nisso. E aí você vai tendo outra coisa legal também, a motivação do sequestro, que é absurda, mas foge um pouco do estereótipo dos... Porque vem de Dubai, muitas pessoas... Ah, é um sequestrador... Não, não tem nada a ver com terrorismo e tal. Tem o pessoal da Terra, lá em Londres, e aí é que mora um perigozinho da série, né? Porque dentro do avião até que consegue manter um certo suspense por um bom período de tempo. Só que eles têm que fazer cortes de dentro do avião, que está sendo em real time, em tempo real. Eles têm que fazer cortes para a Terra, porque daí a ex-parceira do Sam Nelson vai receber uma mensagem dizendo que estava em perigo lá. E é claro, né, gente? Convenientemente, ela está tendo um caso com um detetive, né? Um policial. Bom, a controladora de voo, pelotão antiterrorismo, secretária dos assuntos estéril, toda aquela coisa. Quando dá essa cortada, né, que passa do avião para a Terra, a tensão consideravelmente cai, e aí você fica, às vezes, querendo que não sejam sete episódios, e que sejam, sei lá, cinco. Mas, ok, tem que ter essa intermediação, né? E aí, claro, você vai ter reviravoltas, você vai ter passageiros que vão querer bolar planos, e na hora H vão ficar com medo, e você vai ter, por exemplo, controladora de bordo, que parece que é de voo, que é tráfego aéreo, que não consegue cuidar nem do filho, mas que parece que intuitivamente percebe algo está errado, né? Toda aquela coisa. É para você se sentar e divertir. O último episódio, gente, é de deixar assim, de roer unhas. É uma série bem legal, tá? Outro dia, eu estou resenhando isso aqui, em meados de maio de 2024. Acho que em algum momento de abril, eu resenhei uma minissérie, também britânica, mas é de 2024, uma produção mais pobre economicamente, né, da ITV, chamado Red Eye. É que eu falei, nossa, que esse avião deve ter, assim, um quilômetro de comprimento e cinco andares. Nesse caso, né, nessa sequestro, não é? Nessa hijack, que é de 2023, da Apple TV, uma produção melhor, tudo. Nessa parte, vamos dizer assim, é mais realista, tá? A diferença é que você tem, é lá, a classe comercial, que é bem apertadinha, e os caras, inclusive o personagem do Vídeo de Zelda, originalmente vai estar na primeira classe, classe executiva, tal, né? Esse avião, ele é mais, vamos dizer assim, modesto em termos de suas proporções. As pessoas não conseguem se esconder tão facilmente e tal. Mas é assim, é uma daquelas minisséries pra você ver e passar o tempo, é escapismo. Por isso que, originalmente planejada pra ser minissérie, fez um sucesso que a Apple TV não tá acostumada, porque ela não tem tantos assinantes, assim, como a Netflix, como outros serviços de streaming, no caso da Inglaterra, né? ITV, Britbox, aquela coisa toda. Então, aí, por isso que em janeiro de 2024, eles encomendaram uma segunda temporada. O que que eles vão fazer, o tempo dirá. Mas o Sam Nelson tem potencial, né? Não só a personagem, a personagem interpretada pelo Idris Elba. Ele tem muito carisma e é um bom ator. mesmo numa personagem, assim, ele consegue, pelo olhar e tudo, dar complexidade. E as personagens secundárias, as coadjuvantes, tem alguns que, assim, mesmo rapidamente, o roteiro consegue, viu? Dar algumas características. Por exemplo, em Dubai tem um dos controladores de voo que fica meio, mas como? E aí, eles dão um detalhe, assim, de que ele tá planejando a festa de aniversário dele. Ou seja, esse toque de humanização da personagem faz com que a gente já se importe um pouco. Ele deixa de ser uma cifra. E a gente se importe com ele. Fique torcendo caso ele esteja em perigo. E vai ter uma hora lá que ele vai estar em perigo porque vocês vão ver. Essa organização lá que planeja o sequestro é assim. Eles conseguiriam, acho, infiltrar a gente, sei lá, no sol. Urso polar no sol. Falei, nossa, quanto poder que eles têm. Com tanto poder assim, por que não fizeram X, Y, Z? Mas, enfim. Eu falei, é um monte de absurdo das leis da física, dos tratados internacionais e tudo mais. Mas é pra divertir, gente. E a série consegue divertir. Particularmente, eu achei o Red Eye mais divertido ainda porque é mais cobrinho, mais louca. E tem o Richard Arnard, que também é um grande ator e tal. Mas essa aí é bem legal também. Eu preferi o Red Eye porque não tinha muito... Achei que foi... Conseguia... É mais maluca, né? Um pouquinho mais trash. Eu gosto mais. É questão de gosto só. Agora, em termos de... Questão de gosto, gente. Porque em termos de carpintaria dramática, produção, tudo, essa de... Essa hijack é bem melhor. Em termos de você perceber qual o roteiro que... Porque esse aí, ele tem algumas coisas, um monte de coisas que são só pra diversão, né? Que são marmelada, como eu dizia antigamente. Mas, como eu falei, você tem alguns laivos de originalidade, alguma personagem que recebe um toque que a individualiza. Isso a gente tem que levar em consideração, né? Tchau. 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 Tchau.